Não, mas o diário, o diário não vai acontecer 5 minutos é mais certo, você vai e vai... Não tem um minuto de passe. Amor, vamos nadar, você já está indo tanto tempo, não é? Calma amor, já vou, eu estou só acabando aqui, falta só mais um pouquinho, pode ir. Agora sim eu estou preparado, todo jeito. Pra que esse tanto de bola meu filho? Que ganhações, é que faz alegria na piscina. Olha o que está fazendo no arroz aqui, quer ver? 1, 2, 3 e... Aí viu? Felicidade, vou tentar com essa aqui. Ah! 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 Está muito difícil, não é? Agora vai, agora vai. Não é? Ah! 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 Dois! 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 Não dá, é possível, doce! Dois! 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 Oh! Dois! Tá quentinho. Eu sei! Eu não consigo entrar com as minhas costas. Ô, vamos, velho. Você tá parecendo um tiozão. Você não sabe entrar na água, não? Entra, vai. Deixa de moleza, cara. Você tá parecendo um velhote. Meu Deus, você parece minha tia-avó. Minha tia-avó tem 75 bilhões de anos. Ô, cadê o tio da hidroginástica? Que hidroginástica? Eu vou te mostrar hidroginástica. Hoje em dia é hidroginástica. Respeito o senhor de idade. Você é uma criação. Você é uma criação. O senhor tá meio funda. Minha mão não alcança. Tá meio gelada também. Acho que eu não vou entrar aqui. Ah, Zé, mas é bom demais a piscininha. Tranquilo. Sem nada. Pô, velho. Como é que eu tô molhando os outros? Você acha que tava lá no pinta? Esse cara tá pulando. Vamos ver. Não sei, não sei. Meu cabelo. Ah, não. Deixa hidratar o cabelinho. Vai hidratar o cabelinho? Você precisa hidratar o cabelinho. Volta aqui, menino. Hoje eu hidratei hoje. Vou mostrar sua hidratação aqui. Hidratação com cloro. Deixa nadar. Você não levanta? Tá louco? É só levantar. É só levantar. Tá maluco? Deu uma doida foi? Não, porque eu não sei nadar. Eu achei que era fundo. Não sei se é fofo. Por que eu vou dar um pulo ali então, rapaz? Às vezes você é todo rosa. Que tipo de perna? É só ficar de pé. Nossa, que legota, rapaz. Nossa, você é muito tonto. Que menininho burro. É só fazer isso. Dá pra nadar? É só botar o cabelo seu? Que cara tonto. Por que você passa na cabeça de um cara desse? Não sei se eu trouxe pouca punhida. Pode comer. Esse aqui é o jeito. Terra, vamos pra piscina, cara. Já vou. Já vou. Fala, rapaziada. Fala, João. Fala, João. Como é que tá dentro da água? Tá gostoso. Entra aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Só entrou com a camisa. Pô, pô. Tá bom comer. Vai nem sentir a piscina. É vocês que estão com a camisa? Não pode entrar na piscina com a camisa. Não, não, não. Não vou comer uma pizza. Essas são as piscinas. Chega de piscina pra mim hoje. Nadei demais. Nossa, que arma deliciosa. Ô, Piel, você não vem não, Piel? Tá delícia. Entra aqui, mano. Entra aqui, mano. Não, senhor. Depois eu vou. Eu tô só resolvendo um negócio aqui com a minha mãe. É que... É que... Tá muito fria. Eu vou ficar... Eu tô ficando resfriado. Não posso. Ai, que resfriado já, seu pateta. Essa piscina é ali. Você tá achando que quem tem chapéu? Michael Jackson? Ó os passarinhos cantando. Isso aí é sinal da natureza pra mim não entrar. Aí, aí, aí. Tô machucado aqui. Que machucado o quê, Biel? A gente veio pra cá só pra curtir essa aguinha. Tá aquecida. Vem pra cá logo, cara. Deixa ele moído. É não. É porque... Na verdade, é porque eu sou alérgico à água. Não, agora você vai entrar. Agora você vai entrar. Agora você vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Sai! 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 Que vontade de urinar, velho. Que vontade de urinar, velho. Que delícia. Obrigado. Tá até mais quente aqui, velho. É. É. Tá gostoso. É, velho. Eu pensei que parece que foi aquecida natural. Pois é, velho. Que maravilha. É. Você vai lá, tá muy forte. É. Vamos. Boa, tá muito forte. Tô, me... Música